Não posso mais ficar, não Pensando bem Não vale a pena Ficar tentando em vão O nosso amor não tem mais condição Não, 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 não Por isso resolvi agora lhe deixar A melhor música do filme Com você não dá mais certo E ficar sozinho é minha solução É solução sim Preciso acreditar Que gosto de alguém E essa tristeza Vai ter que acabar E custe o que custar Às vezes sinto até vontade De chorar Eu quero ter alguém Que possa compreender Minha desilusão Até pensar que nunca mais Vou ter alguém pra mim Eu já pensei assim Até sofri demais Será meu Deus, enfim Que eu não tenho paz Que eu não tenho paz De chorar Amém.